Bom dia, boa tarde, boa noite gente, tudo bem com vocês? O canal ainda não tem intro, então todos nós teremos que lidar com isso. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre o filme Red, Crescer é uma Fera. Red, Crescer é uma Fera é um filme de animação do gênero comédia e fantasia, criado por Domechi, Julia Cho e Sarah Strachan. Roteiro de Julia Cho e Domechi, dirigido por Domechi, produzido por Lindsay Collins, animado pelo estúdio da Pixar e também Walt Disney Pictures, e lançado no dia 11 de março de 2022. A história gira em torno de Mei-Lin Lee, uma garota exemplar que ajuda sua família em um templo que é dedicado aos antepassados, especialmente a Sun Ye, a ancestral da família. Mei-Lin é uma garota estudiosa que é próxima de sua mãe e ajuda nos afazeres de casa. Tudo na vida de Mei-Lin estava indo bem até ela perceber que tem uma queda por Devon, um adolescente que trabalha em uma loja de conveniência. Enquanto ela estudava, Mei-Lin desenhou um monte de coisas relacionadas ao Devon, até ele metade sereia ou metade tritão. Enfim, no fim das contas, a mãe de Mei-Lin viu e foi tirar satisfação com o garoto e levou todos os desenhos. Como se já não bastasse esse constrangimento, os colegas da escola de Mei-Lin estavam na loja e principalmente Tyler, um garoto que sempre pega no pé da garota e viram toda a cena. Mei-Lin morta de vergonha, e quem não ficaria né, eu morri de vergonha nessa parte do filme. Então, Mei-Lin volta pra casa e a noite toda tem pesademas com pandas vermelhos. Ao acordar, Mei-Lin começa a se arrumar pra ir pro colégio, quando ela percebe que não é mais uma garota, e sim um grande panda vermelho. E é a partir disso que toda a história começa a se desenrolar. Uma nova aparência indesejada e incontrolável, conflitos escolares e de vida social, show do Fortal chegando na cidade, ritual pra se livrar do panda vermelho, com certeza o mês mais movimentado da vida de Mei-Lin. Bom gente, comentários sobre o filme. A animação é muito bonita, a história é contagiante e engraçada, eu me diverti o filme todo. Eu sempre gosto quando abordam coisas sobre relacionamentos e conflitos familiares. Do mesmo jeito que foi retratado em Encanto com a Isabela, vemos acontecendo a mesma pressão em cima da Mei-Lin. Ser uma garota perfeita, sempre pontual, com boas notas, que não deve gostar de coisas tão, entre aspas, diferente, como o grupo Fortal. É muito interessante a diferença de personalidade da Mei-Lin quando está com os amigos e quando está com sua mãe e seu pai. As amigas para ela, é como se fossem uma segunda família. Outra coisa interessante foi terem retratado, nem que seja por muito pouco tempo, sobre menstruação. Eu não me lembro de ter assistido algum filme que citasse sobre este tema. Gente, o conflito final entre a Mei-Lin e a mãe dela, junto das tias, foi uma coisa surreal. Eu até me arrepiei todo na cena. Red, Cresceram é uma Fera? Foi um filme que eu adorei tanto, que esse é o real, indico vocês assistirem. Ao contrário do último vídeo, que foi sobre a Era do Gelo. Vão lá assistir depois para verem a minha opinião sobre o filme. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, acessem, se inscrevam no blog e me sigam em todas as minhas redes sociais. Um queijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho